Fabiano Baldasso não mediu palavras e acabou publicando um vídeo detonando uma atitude da direção do Internacional em relação ao zagueiro Vitão. O jogador ainda tem poucos meses de contrato com o Clube do Povo, que ainda não conseguiu se acertar com o Shakhtar Donetsk para uma compra em definitivo, e com isso, as partes vivem uma grande indefinição. A questão do Vitão está me incomodando e me irritando porque eu não canso de ouvir os repórteres dizendo, a tranquilidade da direção do Inter em relação ao Vitão. Termina agora em junho o contrato e nada foi resolvido. O Inter está esperando uma coisa que pode não acontecer, começou o jornalista. Baldasso ainda comenta uma informação de Taigor Jank, que aponta que o Colorado está aguardando que a FIFA prorrogue a sessão de jogadores do leste europeu por conta da guerra entre a Ucrânia e Rússia que acontece no momento. O zagueiro já está na capital gaúcha por conta da entidade máxima do futebol e agora o time ao virrubro quer mais. Quer dizer, nós vamos esperar sentados, rezando para que a FIFA faça isso. Porque senão o Vitão vai embora em junho. Cara, é uma coisa louca que o Inter não tenha conseguido fazer um movimento para o Vitão ser jogador do time, disse Baldasso, que ainda comentou a falta de dinheiro do time para fazer jogadas nos bastidores, se perguntando quando o time terá um investidor. A janela de transferências do Colorado está bem apagada e sendo marcada mais pela saída do que pela chegada de atletas, o que começa a preocupar torcedores. Apesar do período para contratações ir até abril, a equipe ainda se movimenta lentamente e Mano Menezes tem que lidar com um elenco enxuto e sem peças importantes como um centro-avante de referência. Fala comigo, torcedor colorado, eu quero saber de você. Coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada.